Mais uma rodada do Brasileirão acabou ontem, vamos ver como é que ficou aqui a classificação. Olha o G4, ó, Cruzeiro aqui na quarta colocação, Bahia é o terceiro, muito bem, ganhou do Flamengo. Coritiba tá aqui na vice-liderança porque o novo líder é o Botafogo. O Botafogo ganhou mais uma e mais uma sob o comando, sob a batuta do gênio Sidorff. Seis anos sem enfrentar um adversário de fora do Rio, no Maracanã. E o estádio quase todo para os botafoguenses. Entre os torcedores do Vitória, o ator Wagner Moura, de farda rubro-negra. Bem diferente do Capitão Nascimento, personagem dele no cinema. Tudo bem, o Vitória pode até ter um capitão ao seu lado. Mas na trilha rumo à liderança, a tropa alvinegra conta com patentes mais altas. Um dos líderes do grupo, o zagueiro Bolívar, tem o apelido de general. E Sidorff bem que poderia ser condecorado como Marechal. Manda e desmanda. E não só dentro de campo. Quando os jornalistas tentavam falar com o Vitinho no intervalo do jogo, olha só quem nos impediu. Todos queriam ouvir o Vitinho por causa desse lance. Passe milimétrico do Gabriel para o Sidorff, que deixou o garoto sozinho para abrir o placar. Mas por que o Vitinho não pode falar, Sidorff? O Vitinho precisa mais, é manter a concentração. Não é para ficar para todo mundo ficar falando depois do primeiro tempo, segundo tempo. Tem que manter o foco e depois do jogo, eu falei para ele, festeja, mas primeiro os três pontos. Depois a gente conversa com todo mundo, como estou fazendo com vocês agora. Ok, Sidorff, está explicado. Mas se você não ficar bravo, a gente insistiu e falou com o Vitinho antes do segundo tempo, tá? Agora pode? Rapidinho, vamos, vamos rapidinho. Sidorff te protege bem, né? É, a gente protege, é nosso paizão, nosso paizão, tá aí cuidando a gente. Sidorff é assim, recepciona os substituídos, puxa a saudação à torcida e a galera retribuiu. Afinal, o craque fez de tudo um pouco. Chutou a gol. Deu um passe de calcanhar para o lodeiro, que demorou a finalizar. E já que não era a noite do uruguaio marcar, Sidorff presenteou o Elias, que por sinal tinha entrado no lugar do Vitinho. Botafogo 2 a 0. Todo mundo na escadinha, amarelo para o Elias. Mas batalha vencida, liderança retomada. Para os comandados do Marechal Sidorff, missão dada é missão cumprida.